As vezes você senta Os maiores momentos É que os maus pensamentos Deimam em insistir Mas foi por seu pecado Que eu fui crucificado E morri por ti Te amo E ainda estou De braços abertos E clamo Que continue sempre perto De mim Que sou luz Meu nome é Jesus Quero pedir perdão Meu pobre coração Não suporta tanta dor Quero me libertar Quero te encontrar Falar do teu amor Que é o maior do mundo E que em nenhum segundo Esquece deste pobre pecador Senhor Meu coração está aberto E cada vez Te sinto Bem mais perto Coração aberto Até o fim Pra ter Jesus Dentro de mim E que em nenhum segundo Senhor, meu coração está aberto E cada vez te sinto bem mais perto Coração aberto Até o fim Pra ter Jesus dentro de mim 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 A CIDADE NO BRASIL